Essa peça, na verdade, eu escrevi pensando, não pensando para o trabalho fazer como ator, geralmente eu escrevo já pensando em quem vai fazer a peça. Essa peça eu escrevi para outros dois atores. Aí depois eu conheci o Gabriel, achei o Gabriel poder fazer o garoto, e eu tinha pensado no Zé Carlos Machado para fazer o homem. E aí quando a gente foi para o Sérgio Porto, ia ter a leitura do Homem Santos, lá. Só que ia ler o Mário e ia chamar algum ator do Rio para ler, porque, bom... Aí falou para mim, pô, Gabriel, acho que eu não vou chamar o ator do Rio não, faz você, você vai fazer um dia? Então vamos lá, vamos ler, não sei o quê, que, bom, você conheceu o texto também e tal. Aí a gente foi para o Rio, leu, aí no dia seguinte a gente falou, pô, Mário, que peça legal, não sei o quê e tal. Ele falou, é, ele quer achar um ator que faz, que ele não queria fazer, ele queria um ator velho, e ele queria dirigir, eu e um ator velho. Aí o Gabriel falou para mim, por que você não faz? Eu falei, ah, beleza, pode até ser, depois eu faço e a Fernanda dirigir. A gente tinha lido essa peça um dia em casa, lendo, ele leu o homem, eu li o garoto. E eu sempre gostei muito desse texto. E aí, quando ele me chamou para dirigir, eu fiquei meio cabreira, assim, falei, puxa, será que eu vou dar conta desse recado? E aí eu estou fazendo como ator e, na verdade, para mim, hoje, por exemplo, é talvez a peça que eu mais gosto de fazer como ator. Isso que o Marião faz, de ter esse trabalho dele como ator, esse dom que ele tem de trabalhar a contenção e a explosão, é uma coisa muito difícil de você ver em atores, assim. Eu, particularmente, do jeito que ele faz, eu só vejo nele. Isso é uma coisa que ele sempre teve como ator, essa capacidade de explodir com verdade em cena. E o Gabriel, molecão, do jeito que ele é, ele também é um ator que tem uma concentração, assim. Ele concentra a emoção de um jeito muito bonito, assim, e vai liberando isso aos pouquinhos. O que eu acho uma das coisas mais legais, assim, é a forma como o público reage à peça. Porque é engraçada essa peça, entendeu? É uma peça que tem uma equipe, toda ela, muito... Uma equipe muito delicada, no sentido de saber fazer as coisas com... Como eu vou dizer? A palavra não é delicadeza, é sensibilidade a palavra. Fazer as coisas com sensibilidade, é muito importante isso nessa peça. Às vezes as pessoas vêm e perguntam pra mim, por que eu não faço comercial de televisão? Se é o que dá dinheiro, etc. Eu acho que, mais do que ator, eu tô defendendo ideias enquanto eu escrevo, enquanto eu vou atuar, defender essas ideias. E eu acho que como é que eu vou conseguir defender ideias se eu tô vendendo margarina ou qualquer outro produto na televisão? Que moral que eu vou ter pra defender essas ideias? Eu acho que é mais ou menos isso. É o que eu posso dizer sobre esse tipo de espetáculo que eu tô fazendo, sobre essa peça. É o que eu posso dizer sobre esse tipo de espetáculo que eu tô fazendo, sobre esse tipo de espetáculo que eu tô fazendo, sobre esse tipo de espetáculo que eu tô fazendo, sobre essa peça. E aí E aí E aí